Respondendo perguntas 5 Nossa, nossa, nossa Ai meu furoreves E ai gente, beleza? Hoje eu to aqui pra mais um vídeo E hoje respondendo Perguntas 5 Mano, enfim, mano, tanto tempo que eu não gravo Que eu não sei como é que se grava Enfim, agora O Respondendo Perguntas tem intro Então, vai Então, sem enrolação Bora pras perguntas Zed Shedder perguntou Davi, você curta... Hã? Zed Shedder perguntou Davi, você curte Shedder? Eu não sei LumaCraft perguntou Você vai trazer mais jogos de terror? Bom, eu pretendo, é claro que eu quero Mas eu não sei se vai dar certo Porque eu sou um cagão E eu não tenho um PC bom pra rodar Minecraft Você acha que eu vou ter um PC bom pra rodar... Qualquer outro jogo de terror Eu não tenho um PC bom pra rodar Então, quando eu tiver um É claro que eu vou baixar, vou jogar Ai eu... Não sei lá Lili44179 falou KKKKK, eu apareci KKKK Vitória Gomes respondeu KKKK, vamos todos ir KKKK Clara Beatriz Bia perguntou Você gosta de camelos? Beatriz Cordilha falou Gostei Mas tu é gay Nossa Tá bom trabalho pra você, né? Pra ser uma crítica dessa Bom, pelo menos ela gostou, né? Sorax BR perguntou Cuequinha ou short? Bom, claro Cuequinha Vou até mostrar pra vocês, ó Isabela Guzmão perguntou Qual o jogo de Xbox você mais gosta? Mais joga Mais joga, mano Mais joga! Bom, é... O jogo que eu mais jogo É Halo 4 E não só não tá aqui Porque eu emprestei Pra uma certa pessoa Mas enfim É o jogo que eu mais jogo É Halo 4 e só Isso daqui tá ruim CH Marinho perguntou Você prefere o topete do Cristiano Araújo Ou do Lão Santana? Bom, cara Prefiro o meu Carlos Craft perguntou GTA ou Minecraft? Claro, mano É claro que é Minecraft Minecraft é bem melhor Do que GTA Todo mundo sabe disso Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá... Alô? Ai, mano Ah, desculpa Prefiro GTA Bolinho Vlogs perguntou Davi, como eu saio da Friendzone? Bom, é o seguinte A Friendzone, pra quem não sabe É quando você gosta de uma garota E ela só se considera Se considera Só te considera como amigo Um modo fácil é o seguinte Você... Primeiro Quando você descobrir que ela só te considera como amigo Não ignore ela Não fale mal dela Não me clique com ela Não me trate ela mal Porque quando a gente não consegue uma coisa A gente começa a tratar ela mal Sabe? A gente começa... Ah, sei lá Mas enfim, não faça isso Continue sendo amigo dela Do jeito que ela quer que você seja amigo dela E faça uma amizade Uma dessas amizades pode ser Quem você... É, 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 é Então, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Eu espero que você tenha gostado Deixar o seu like Porque se você não deixou Eu vou pedir pra o... Pra expulsir em sua casa, ok? Enfim É só isso Valeu Falou Tchau